No Japão, promotores emitiram um mandado de prisão contra Karoli Gon, a mulher de Carlos Gon, que fugiu do país na semana passada. O brasileiro é acusado de crimes financeiros. Bom dia para você aí no Japão, Cíntia Godoy. Por que a prisão dela, hein? Boa noite, Celso, Janine. A justiça japonesa alega que a libanesa Karoli Gon mentiu ao prestar depoimento sobre o caso envolvendo o marido aqui em Tóquio. Gon escapou da prisão domiciliar na semana passada e as autoridades acreditam que Karoli esteja com ele no Líbano. Carlos Gon deve realizar uma coletiva de imprensa amanhã e se espera que ele diga ser inocente de todas as acusações que o levaram à prisão aqui no Japão. Celso, Janine.